A República Democrática de Roma não existe mais. Depois de tentar assumir o poder absoluto, Júlio César foi assassinado por aristocratas que queriam manter o Senado como centro da autoridade de Roma. Seu fracasso deu início à Era dos Imperadores, com o reinado de César Augusto. Agora, no século I a.C., sob o Imperador Augusto, o Império Romano busca uma expansão rápida e cobiça as terras bárbaras além do reino. Mas a maior e mais recente conquista provoca um banho de sangue. As tribos alemãs rejeitam o jogo imperial e desafiam a autoridade de Roma, impedindo as ambições imperiais, mudando a história e ameaçando o Império. Roma, ascensão e queda de um império, a Floresta da Morte. Gália, século I a.C. Roma dá os primeiros passos para dominar o mundo. Impelido pelo crescimento, o Império acredita que o resto dos povos deseja submeter-se à sua civilização. O Imperador Augusto assume o poder depois do assassinato de seu tio-avô, Júlio César, e Roma espalha sua influência sobre o mundo conhecido. Augusto era um parente de Júlio César que se tornou, em nossos termos, o primeiro Imperador Romano. Augusto salvou a república de um modo que Júlio César não foi capaz de fazer. Esse foi o início do verdadeiro auge do poder romano. Eles estavam expandindo rapidamente as fronteiras imperiais e tiveram uma série de grandes vitórias militares. Muitos romanos achavam que o Império era invencível. O amado Augusto triunfara na difícil tarefa de reunir os valores democráticos da república sob o poder e a liderança de um imperador. Augusto salvou a república ao se tornar seu primeiro e único líder de fato. Porém, tentando convencer as outras pessoas de que a república ainda era o que sempre havia sido, cooperação entre as pessoas de diversos níveis sociais visando o bem de todos. Depois de 35 anos de governo, Augusto considerava como seu maior sucesso a imensa expansão do território romano. Isso era mais do que uma simples conquista militar. Era também uma missão, pois afinal de contas os romanos eram superiores. os romanos achavam que tinham a missão de levar a civilização romana aos outros povos que não a tinham. Assim pensavam que tinham uma missão cultural de levar a lei e a seu ver a justiça para os povos que viviam sem isso, a quem chamavam de bárbaros. Depois da Gália se tornar uma província romana, o novo império lançou olhares para as terras além do Reno, em uma área que passou a ser chamada de Germânia. Germânia, ano 9. As tribos além do Reno viviam precariamente competindo por terras em ataques sangrentos umas às outras. Algumas tribos até atacaram territórios romanos, o que não seria tolerado por Roma. O império considerava os bárbaros como selvagens, imprevisíveis, perigosos, em terras que valia a pena conquistar. aconteceram muitos debates sobre o que Roma fazia a leste do Reno. A grande questão era se Roma estava tentando criar uma nova província entre o Reno e o Elba ou se Roma estava só realizando ataques punitivos para tentar impedir as incursões que estavam atravessando o Reno vindas do leste. Quase todos os pesquisadores atuais sugerem que Roma estava mesmo tentando criar uma nova província. Em 9 a.C., o imperador Augusto enviou o general Tibério em uma campanha além do Reno. Vamos lutar! O relacionamento entre romanos e alemães era muito problemático. Existiam pessoas que estavam dispostas a trabalhar com os romanos e pessoas que odiavam os romanos. E o que isso criou em várias vezes, sem dúvida, foi uma briga pelo poder entre as tribos alemãs que ocupavam a antiga Germânia e a Alemanha atual. Tibério, um soldado eficiente bem relacionado era o herdeiro provável ao trono imperial. Na Germânia, ele se aproximou do líder da tribo Quirusca em busca de um aliado. Os romanos se aliaram a alguns desses grupos bárbaros porque esses grupos davam apoio aos romanos contra os demais inimigos bárbaros. E os romanos queriam expandir seu controle territorial e também sua, como pensavam, missão civilizadora para o norte. O chefe Quirusco aceitou uma aliança com Roma, embora seu povo não se interessasse pela vida romana. Eles queriam a proteção e o prestígio do império. Tinham muito a ganhar com o relacionamento com Roma, especialmente a elite governante. Economicamente, teriam acesso aos produtos romanos e o que é mais importante, os produtos romanos eram um meio de as pessoas exibirem status. O jovem príncipe alemão que brincava de soldado romano aprendeu a ser um bom jogador na política romana. Criado em dois mundos, sob as tradições de seu povo e o poder e a glória do império, ele se tornou oficial romano e rei alemão. Seu nome era Armínio. Roma, Itália, ano 4. Por mais de uma década, o império manteve a paz com as tribos além do Reno, graças ao poderio militar do imperador Augusto. em posição de ataque. Augusto foi um ditador militar que teve que lutar constantemente a fim de estabelecer um império que na verdade permaneceu estável por cerca de dois séculos. Armínio, o jovem príncipe alemão aos 20 anos, tornou-se um comandante auxiliar a serviço do império. as tropas auxiliares recrutadas nas províncias eram um complemento importante para as 28 legiões romanas. Augusto tinha de ter certeza de que as pessoas entendessem que ele estava fazendo o que os tradicionais líderes romanos sempre fizeram, levar Roma a gloriosas e lucrativas conquistas na guerra. No ano 6, o general Tibério saiu da Germânia para sufocar uma violenta revolta na província de Panônia, hoje Hungria e Áustria. Tibério dirigiu todas as suas forças na Germânia contra os revoltosos que rejeitavam os impostos e vestilo de vida romanos. Quando os romanos tentaram romanizar os bárbaros para fazê-los viver mais como romanos em um ritmo mais rápido do que os bárbaros desejavam, então os bárbaros disseram, não queremos isso. A revolta contra Roma durou três anos terríveis e esgotou o exército romano. O imperador Augusto enviou tropas auxiliares. Arminio lutou nessa campanha, dominando as técnicas de guerra romana e se destacando diante de seus superiores. O historiador Velius Patérculos escreveu, corajoso na luta e sagaz da mente, Arminio tinha uma inteligência além do comum e isso transparecia em seus modos e em seus olhos. Arminio era inteligente o bastante para ver como Roma era brutal com as províncias e esmagava sua autonomia. acho que ele deve ter visto muitos panônios nativos quase na mesma posição que seu povo lá no norte da Germânia. Ele pode ter visto um reflexo de sua comunidade em alguns locais da panônia. Porém, a serviço do império, Arminio lutou e comandou as tropas auxiliares ao lado dos soldados romanos do general Tibério. Enquanto Roma luta para dominar a panônia, a construção do império na Germânia progride sem problemas. O povo de Arminio constrói estradas e outras obras civis sob orientação romana e percebe o benefício da invasão. Os bárbaros, especialmente além do reino, não estavam realmente vivendo no mundo romano eles podiam ver as atrações do que chamamos de romanização, desenvolver uma vida mais focada em negócios e comércio, construir comunidades maiores em vez de ter comunidades pequenas e separadas como faziam tradicionalmente. O historiador Cassius Dio escreveu no século III. Os bárbaros se adaptavam ao modo romano. Estavam se acostumando a construir mercados e a se encontrar em paz. estavam ficando diferentes sem perceber. No ano VII, o imperador Augusto indicou seu amigo Quintílio Varro como governador do leste do reino. Varro era um comandante relativamente capaz, ao que parece, mas existe também uma informação que veio de nossas fontes de que ele não tinha o melhor caráter do mundo. A descrição do historiador Velhos Patérculos não é elogiosa. Quintílio Varro era um homem de temperamento médio e de disposição quieta, lento na mente e no corpo, mais acostumado ao lazer do acampamento do que as batalhas da guerra. A situação na Germânia combinava com sua disposição calma. Varro tornou-se amigo de Armínio que voltara à Germânia como um respeitado cidadão romano. Em Armínio, Roma via um forte aliado e paz duradoura. Os alemães seguiam as regras de Roma, mas só para terem liberdade. Nós não podemos ser dominados. Os alemães não gostavam de ser forçados a ir aos tribunais romanos e deixar um romano decidir suas disputas, pois eles tinham formas próprias e muito tradicionais de resolver seus problemas. O ressentimento começou a aumentar, mesmo que a situação parecesse calma, segundo Velius. Os alemães eram mentirosos, criando uma série de processos fictícios, provocando um ao outro em disputas e resolvendo os problemas pela lei. Eles pareciam gratos à justiça romana, fingindo que sua natureza bárbara estava sendo suavizada. Varro tinha experiência em governar povos acostumados a serem governados. Nada poderia estar mais longe da experiência e do desejo dos povos germânicos. Segundo o historiador Cassius Dio, Armínio e os outros líderes tribais tiveram de agência. Além de dar ordens como se os alemães fossem escravos de Roma, Varro exigiu dinheiro como fazia das nações subjugadas. Eles não se submeteram, pois os líderes queriam o poder e o povo preferia a vida antiga. Está tudo bem, você verá, meu amigo. Assim, quando os povos germânicos ao longo do reino cansaram-se de suportar Varro e sua dura administração, a imposição dos costumes romanos, especialmente no tribunal, eles decidiram então enganar Varro para se livrar dele. E ninguém estava em melhor posição para isso do que Armínio. Por três anos, o general Tibério lutara para esmagar uma violenta rebelião na província de Panunia. por fim, no ano 9, seu esforço foi recompensado. Os revoltosos foram derrotados e se renderam e a vitória era dele. Mas, enquanto a ordem era restaurada em Panunia, a situação na Germânia estava para se transformar em caos. Germânia, ano 9. Na província aparentemente pacífica, o governador Varro havia pressionado demais para estabelecer o poder romano. Os orgulhosos alemães, sob a liderança de Armínio, cansaram-se de pagar os impostos romanos e de serem tratados como escravos. Rejeitando a submissão a Roma, eles decidiram pegar em armas contra o mais poderoso exército do mundo. Soldados, vamos lutar! Nem todos os chefes alemães estavam convencidos do plano. Um deles, Seguestes, achava que os riscos eram grandes demais, mas Armínio convenceu os outros. Nós não podemos ser dominados! Para um homem como Armínio, que nesse ponto da carreira era reconhecido como o líder entre o seu povo, seria uma grande desonra para ele tornar-se apenas um fantoche em um tipo de estrutura provincial, uma categoria inferior. Isso ele não poderia aceitar. Armínio havia lutado ao lado dos romanos e sabia que o exército baseava-se em poder, não em segredo. Ele tivera a oportunidade de aprender as táticas romanas e de aprender como o exército romano agia, o que ele podia ou não fazer, quais eram suas capacidades e habilidades, como era comandado e como lutava. Armínio conhecia Roma e sabia que os romanos subestimavam os alemães. Ele disse ao general Varo tudo o que este desejava ouvir. Velhos Patérculos escreveu. Armínio aproveitou a negligência do general Varo como uma oportunidade para a traição, vendo que ninguém poderia ser vencido mais rapidamente do que o homem que nada temia. Ele sabia que o início de uma catástrofe era a sensação de segurança. Está tudo bem, você verá, meu amigo. Parte do problema era a visão de Roma, o excesso de confiança de que poderia derrotar qualquer um, que ninguém nas regiões ao norte distantes do Mediterrâneo teria a possibilidade de montar uma boa defesa contra Roma. Se os alemães iam atacar, tinham de ser rápidos. o inimigo estava enfraquecido por outras batalhas e de nada suspeitava. Os alemães armaram uma cilada na floresta úmida e fechada de Teutoburgo, no noroeste da Germânia. Armínio deu ordens e devem ter levado várias semanas e muitas centenas de homens, mas eles construíram uma muralha com um metro e meio de altura e quatro metros e meio de largura com trincheiras e provavelmente com camuflagem. Para o general Varo, tudo parecia normal. Ele e os soldados da 17ª, 18ª e 19ª legiões prepararam-se para mudar o acampamento para o oeste. O historiador Cassius Dio escreveu, Eles tinham muitas carroças e animais de carga. Além disso, muitas mulheres, crianças e servos o seguiam. Suas armaduras e equipamentos eram carregados em uma carroça por animais de carga, pois ninguém podia carregar 31 quilos de armadura e 18 quilos de carga todos os dias. Eles estavam conversando com suas esposas legítimas ou procurando alguém para o trabalho de polir sua armadura de noite ou pensando sobre a noitada que iriam ter bebendo com as prostitutas. A última coisa em que pensariam era entrar em formação de batalha. Em meio aos preparativos, Varo recebeu um visitante. Seu amigo Arminio, que servia em Roma, havia retornado com notícias de um conflito tribal no oeste. Arminio disse a Varo que sua presença era necessária para restaurar a ordem. A suposta rebelião ficava em um território desconhecido, Calcriase, mais próximo do forte romano em Halter, o destino de Varo. Varo mobilizou todo o acampamento para a viagem. Então, Varo havia sido atraído para o território alemão por seu próprio orgulho. Mas ele estava pensando em uma missão de levar a lei e a civilização. Ele não estava pronto para lutar com os bárbaros tão habilidosos em emboscadas e no tipo de táticas que podiam levar o exército romano a uma completa confusão. A longa fila de soldados, civis e provisões percorreu as florestas alemãs. Varo não esperava problemas, mas estava em solo desconhecido e se movia com cautela e o mais silenciosamente possível. Em arqueologia, uma das coisas encontradas em escavações recentes foi um badalo que foi preenchido com palha que ainda foi achada no badalo. Com o badalo silenciado, a fila prosseguiu, mantendo a formação militar enquanto os romanos iam, sem saber, para a muralha camuflada da armadilha. Cuidado! Cuidado, parem! O chefe alemão Segestes temia o plano mortal e tentou alertar Varo sobre a traição de Armínio, mas foi humilhado e mandado embora. O historiador velho Os Patérculos escreveu, Segestes pediu que os traidores fossem aprisionados, mas o destino dominou os planos de Varo e nublou a sua mente. Varo já tinha sido avisado por outros bárbaros, não confie nesses homens, eles irão atraiçoá-lo. Mas Varo achava que conhecia os homens e sabia quem era e quem não era seu amigo. Enquanto Varo levava suas legiões para a cilada, o general Tibério retornava a Roma depois de vencer em Panônia. Para o imperador Augusto, essa vitória provava o poderio supremo de seu império, que ele julgava ser infunerável. Enquanto o governador Varo levava suas tropas para a fortaleza romana a oeste, ele fez um desvio para abafar uma revolta. Na verdade, Varo estava indo para uma cilada na floresta de Teutoburgo na região conhecida como Calcriase. Eles tinham de ficar em uma trilha estreita de bancos de areia e de cada um dos lados havia um ambiente de floresta pantanosa com locais de passagem muito difíceis. Parecia que a coluna romana tinha de ficar mais estreita. Os soldados romanos estavam acostumados a marchar seis ou oito lado a lado. Provavelmente, eles tiveram de mudar e marchar quatro ou dois lado a lado. os soldados também iam mais devagar por causa das mulheres e crianças que iam com eles para a fortaleza. A caminhada deve ter sido difícil à medida que a trilha ficava lamacenta e mais úmida. Essa região é cortada por uma série de ravinas profundas com riachos que fluem do Monte e calcrize para os pântanos ao norte. Varo caminhou pelo pior território possível que um comandante já atravessara. De um lado ele tinha um pântano, do outro lado ele tinha montes e seguiu a estrada porque os romanos não podiam carregar toda a armadura que usavam. Ela era pesada demais para uma longa caminhada. Os alemães atraíram os romanos para uma armadilha perfeita. Era difícil ir em frente e impossível voltar atrás. Armínio sabia que Varo estava em suas mãos. Era apenas uma questão de como, como e quando não de ser. E aconteceu. Aconteceu realmente de um modo totalmente completo. O historiador Cassius Dill descreveu o momento da emboscada. Os alemães caíram sobre Varo no meio da floresta quase impenetrável. E nesse momento de se revelarem como inimigos em vez de súditos, eles criaram um total e completo caos. A armadilha se fechou. Os romanos não tinham saída, pois os bárbaros o cercavam por todos os lados. estavam indefesos, tinham apenas uma armadura, se tanto, e logo foram rapidamente dizimados em suas fileiras, e os romanos não tinham espaço, porque a trilha era estreita para a formação. A fila de soldados e acompanhantes estendia-se por três quilômetros. Varo que vinha no meio da fila não sabia da devastação na frente. Percebeu apenas que a fila parara de andar e não tinha para onde ir. Cuidado! Os primeiros da fila foram os primeiros a morrer, e não havia muita comunicação, pelo que sabemos. Nessa trilha, quer dizer, não podia haver muita comunicação entre a frente da fila e o final da fila, e isso ainda tornava o exército mais vulnerável e criava uma situação mortal. Quando Varo soube do ataque, já era tarde demais. Não havia tempo para se preparar nem lugar para fugir. Os acontecimentos exatos perderam-se no tempo. Meu palpite é que essa foi uma batalha em que a luta principal durou menos de uma hora. Mas a operação de limpeza provavelmente durou o resto da tarde. cada homem tinha que aceitar o inevitável. E não creio que um romano fizesse isso melhor do que um norte-americano. É difícil ver amigos morrerem. Enquanto os romanos eram abatidos como animais, mais alemães chegavam para a batalha, escreveu Cassius Dio. As forças inimigas aumentavam, pois muitos dos que haviam hesitado, agora, se juntavam a elas em busca de saque. Numa desonra pior do que a morte, duas legiões perderam os estandartes de águia para os bárbaros. A águia era um símbolo para os soldados. Ela era literalmente o espírito religioso e o poder que os mantinha a salvo e os tornava vitoriosos. se a águia era atingida na batalha ou tomada pelo inimigo, significava que seu espírito era arrancado e sem ele a derrota era certa. Mas o pior de tudo era a desgraça, a perda da honra ao ter o símbolo de seu espírito de luta literalmente tomado pelo inimigo. Essa era a pior desonra e desgraça. Sob os olhos de Varo, os estandartes e a batalha foram perdidos na floresta. O general desonrado sabia o que devia fazer. Varo tinha sido enganado pelos bárbaros. Ele sabia que era o responsável por essa derrota, pois tinha marchado com o exército romano despreparado. Assim Roma iria culpar Varo pela derrota, Varo culpava a si mesmo e para ele a única saída era o suicídio, mesmo que fosse um suicídio desonroso. Os alemães, sob a liderança de Armínio, haviam recuperado sua terra e derrotado o exército mais poderoso do mundo. Chegara a hora de torturar os prisioneiros. Florus, um historiador romano, descreveu o horror. Nunca houve o massacre mais cruel nesses pântanos e bosques. Nunca insultos os mais intoleráveis foram proferidos pelos bárbaros, especialmente contra os advogados. Arrancavam os olhos de alguns e cortaram as mãos de outros. Costuraram a boca de um deles depois de cortar a sua língua. Enquanto a Germânia celebrava a derrota de Varro, o general Tibério retornou a Roma depois de vencer na Panônia. Em Roma, o imperador Augusto preparava-se para celebrar o triunfo de Tibério. Mas todo o planejamento foi desperdiçado. Quando as notícias chegaram a Roma e Augusto soube da perda de três legiões ao norte, ele ficou horrorizado. E, supostamente, ele gritou várias vezes sem parar Varro, devolva as minhas legiões. Isso foi um choque porque Roma tivera uma série de vitórias militares e acreditava que os povos do norte seriam vencidos facilmente. Mas as notícias falavam que três legiões inteiras, 15 ou 20 mil homens, foram destruídas de uma só vez em um desastre inestimável. desesperado. Agora que os queruscos e outras tribos bárbaras escaparam ao controle, o que os impediria de destruir Roma? Enquanto as legiões de Varro eram destruídas ao norte, o general Tibério retornava a Roma para celebrar a vitória na Panônia. Mas encontrou o imperador Augusto abalado com a notícia da terrível derrota na Germânia. Roma, Itália, ano 9. Os bárbaros do outro lado do reino massacraram três legiões romanas comandadas pelo governador Varro. O desastre de Varro significava que o plano de Augusto de levar a fronteira norte do Império Romano adiante havia falhado e que eles sempre teriam de lidar com aqueles povos ferozes da fronteira que a qualquer momento podiam invadir o Império Romano para viver nele ou para saquear. Armínio havia dado um golpe muito significativo no moral romano, no orgulho romano e na honra romana e isso tinha de ser vingado. Perder 15 ou 18 mil homens de uma força de 150 mil legionários é similar ao meu ver o exército americano perder 60 mil. nós temos cerca de 600 mil homens nativa e se perdermos um décimo nós perderíamos 60 mil homens em apenas um dia. Acho que isso ia sair nos jornais. Para vingar Roma o general Tibério mobilizou suas tropas exaustas. Tibério foi enviado com oito legiões e tropas auxiliares para reforçar a fronteira entre o Reno e a Galia. Roma parecia estar a salvo no momento pois não havia sinais de hostilidade na fronteira mas os romanos perceberam como os alemães eram engenhosos e ficaram vigilantes. Havia guardas por toda a cidade de Roma. Foi um golpe severo para Roma como cidade e também como sociedade saber que esses povos no norte que eram considerados pelos textos de César Tácito e outros como sendo militarmente muito inferiores a Roma eram capazes de infligir esse golpe devastador. A poderosa Roma o auge da civilização ocidental sentiu-se vulnerável. Cada cidadão ou visitante estrangeiro era um suspeito terrorista. Augusto temendo uma revolta dos alemães que viviam em Roma expulsou-os. Enquanto Roma treme de medo os alemães estão cheios de júbilo. Armínio celebra sua vitória sobre Roma tomando uma noiva dos Nelda a filha do chefe rival Segestes que tentara alertar Varus sobre a traição de Armínio. contra o desejo de seu pai ela consentiu em ser sequestrada por Armínio pois as mulheres alemãs eram fortes elas matariam seus homens se eles esquivassem a batalha elas também se consideravam muito valorosas e queriam aliar-se com o melhor homem possível. Tusnelda que era a esposa de Armínio considerava Armínio como o melhor dentre os alemães e não queria nenhum outro. A vitória contra as legiões romanas dera enorme poder a Armínio que como rei dos queruscos formou uma coalizão de líderes tribais. Armínio pensou que essa vitória espetacular daria a ele o prestígio a fama para ser o que os alemães não tinham um rei de todas as tribos. o lugar do massacre tornou-se um local sagrado que permaneceu intocado para celebrar a vitória e honrar os deuses alemães que a concederam. Os alemães rezavam em bosques pelo que sabemos eles tinham imagens e várias estátuas e tótens animais em suas florestas e na verdade essa ideia do totemismo parece ter sido alguma coisa bem importante também para os romanos mas ainda mais para os alemães. Enquanto Roma vacila os alemães celebram sua vitória guardando as armas romanas como um despojo sagrado. Objetos como espadas lanças e escudos exigiam muito tempo e materiais para serem feitos economicamente eles eram muito valiosos mas parece que em muitas dessas circunstâncias seu valor ritual era mais importante e por essa razão eles eram depositados às vezes aos milhares e ainda achamos armas com ornamentos em prata e ouro indicando o posto do oficial. Por meio de violência e traição os alemães recuperaram suas terras dos invasores romanos mas Roma não iria desistir. os romanos perceberam que tinham um problema ao longo do reino e depois de se recuperarem ou seja conseguir mais soldados tentar construir novas alianças com os bárbaros eles começaram depois de algum tempo a enviar expedições além do reino para tentar pacificar a área mas também para recuperar a honra perdida porque a derrota de Varo fora muito desonrosa. Para a posteridade e para o orgulho do império Roma precisava virar o jogo. No ano 13 quatro anos depois do massacre o imperador Augusto enviou o general germânicos para lutar contra Armínio e os bárbaros queruscos. foi preciso muito tempo para restaurar uma força de ataque para que germânicos tivesse tropas para lidar com o problema não havia dúvida de que isso tinha de ser feito ou toda a ideia da honra do imperador ou até talvez o próprio imperador fosse prejudicado aquela era uma desgraça que não poderia ficar sem resposta. A ética para os romanos era vingança ódio e raiva não havia ideia de compaixão de perdão abrangente para a humanidade os romanos eram um povo muitíssimo cruel Roma e Itália ano 14 enviar germânicos para a Germânia foi um dos últimos atos de Augusto um ano depois aos 77 anos ele agonizava abalado pela derrota de Roma e por seu sonho imperial não realizado Augusto não tinha filhos e indicou Tibério para seu sucessor Tibério deveria assumir o posto de imperador e lavar a honra de Roma e Augusto Augusto teve a glória de toda uma série vitoriosa de campanhas militares mas nunca se recuperou desse golpe ele morreu alguns anos depois e isso de muitas maneiras parece ter destruído o que ele via como seu legado e você esteja em paz Augusto que devotou sua vida à conquista do mundo morreu com um fracasso o que fora perdido na Germânia não podia ser recuperado mas os alemães deviam pagar pela humilhação uma derrota sangrenta e humilhante além do reno trouxe glória para Armínio o chefe alemão e abalou a confiança romana mas Roma ainda não estava vencida Germânicos um general romano partiu para a Germânia numa missão de vingança atacando as tribos aliadas a Armínio Germânia ano 14 essas tribos queimaram suas próprias aldeias para impedir o saque romano os bárbaros do norte além do reno não tinham grandes cidades eles tinham aldeias cada vez maiores mas só podiam ir embora e voltar para lutar outro dia e fazer o inimigo gastar dinheiro em uma campanha que não tinha nenhum retorno de saque a guerra estava trazendo prejuízos em vez de lucros o historiador romano tácito escreveu Germânicos enviou um de seus generais para atacar a tribo Bructéri e ele em meio a luta encontrou a área da 19ª legião que fora perdida com Varro depois suas tropas marcharam até as fronteiras dos Bructérios arrasando toda a região os romanos resgataram Seguestes o chefe rival aprisionado por Arminio e a humilhação continuaria num gesto devastador o sequestro de Tlusnelda filha de Seguestes que esperava o filho de Arminio ela foi capturada pelos romanos e levada para a capital como prova de que os romanos conseguiram derrotar Arminio e tornaram sua vida infeliz mesmo que ele fosse o homem que destruir a Varro e três legiões romanas No ano 15 seis anos depois da emboscada o exército romano chegou ao local do massacre na floresta de Calcriase transformado em monumento à vitória alemã eles encontraram o local onde Varro foi vencido no último momento porque ainda havia armas quebradas espalhadas por toda a parte e crânios presos às árvores A cena era terrível essa era praticamente uma planície cheia de ossos humanos exceto provavelmente pelos dos oficiais que se fossem capturados teriam sido sacrificados pelos alemães que costumavam praticar sacrifícios humanos por exemplo enforcando ou cortando a garganta o historiador Tácito descreveu o que os romanos encontraram no campo havia ossos humanos espalhados pelos homens em fuga ou em pilhas intocadas ao redor havia armas quebradas e ossos de cavalos além de crânios humanos presos às árvores mas proximidades ficavam os altares bárbaros onde foram sacrificados os oficiais a cena foi muito emocionante com certeza para os homens de germânicos alguns perceberam que podiam ser parentes podiam ser amigos podiam ser companheiros de armas os que estavam sendo enterrados o funeral dos mortos na antiguidade e fazer os ritos por ele era extremamente importante para manter os mortos em seu lugar para ter certeza de que não voltariam para assombrá-lo Tácito escreveu os soldados romanos enterraram os ossos das três legiões sem saber se enterravam os restos mortais de um estranho ou de um amigo mas com raiva dos inimigos todos ao mesmo tempo lamentaram e odiaram simbolicamente era muito importante que Roma mostrasse que lembrava dos soldados caídos e que nunca iria desistir de tentar resgatar a honra que havia sido manchada pela incompetência e arrogância de um comandante para os alemães que tinham um memorial sagrado na floresta o enterro era uma profanação assim que os soldados partiram os alemães exumaram os ossos e reconsagraram o local do massacre Armínio que julgava ter derrotado Roma seis anos antes ficou lívido com os ataques e confuso com a mudança súbita da sorte tácito descreveu sua fúria essa é uma arma poderosa Armínio de temperamento naturalmente exaltado ficou furioso com o sequestro da esposa e com a vida de escravidão que esperava seu filho ele declarou guerra contra Seguestes e contra o Império Romano a guerra começou mais uma vez as forças ardilosas de Armínio que conheciam o terreno tinha uma vantagem contra os pesados soldados romanos uma legião era invencível se pudesse escolher o campo de batalha plano e bastante amplo com espaço para manobrar em várias unidades muito densamente agrupadas o local não era assim não tinha espaço para manobrar e nem era possível formar as unidades com toda a força mas germânicos armou uma cilada atraindo os alemães para campo aberto e cercando-os os romanos venceram a batalha mas não a guerra os estilos de luta incompatíveis os custos da campanha e a tenacidade dos alemães tiraram de Roma a esperança de vitória duradoura ao leste do reino em vários anos houve ataques punitivos dos romanos em que eles tentaram capturar Armínio e tentaram derrotar seu povo mas não tiveram sucesso nem Armínio nem germânicos viveram o bastante para ver o efeito de seus esforços três anos depois no ano 19 ambos morreram sem heroísmo germânicos sucumbiu a uma doença embora se diga que foi envenenado por um rival político em Roma no mesmo ano Armínio foi morto pelos alemães por ter exagerado no uso do poder é, parece calmo ele era muito dedicado a causa da liberdade alemã e seu projeto pessoal Armínio queria ser o rei das tribos bárbaras alemãs mas elas não queriam um rei elas queriam autonomia e Armínio lhes deu liberdade e nesse processo mudou a face de Roma podemos pensar nessa batalha como sendo a que realmente bloqueou a expansão de Roma se a batalha não acontecesse quem sabe que territórios a leste Roma poderia ter conquistado toda a Alemanha a Polônia e possivelmente mais a leste até a Rússia nós não sabemos depois de Teutoburgo Roma viu que os riscos da expansão eram altos e os lucros eram poucos mas não tardou para que a atração da conquista ficasse forte demais para ser ignorada a República Democrática de Roma não existe mais depois de tentar assumir o poder absoluto Júlio César foi assassinado por aristocratas que queriam manter o Senado como centro da autoridade de Roma seu fracasso deu início a era dos imperadores com o reinado de César Augusto agora no século primeiro antes de Cristo sob o imperador Augusto o império romano busca uma expansão rápida e cobiça as terras bárbaras além do reino mas a maior e mais recente conquista provoca um banho de sangue as tribos alemãs rejeitam o julgo imperial e desafiam a autoridade de Roma impedindo as ambições imperiais mudando a história e ameaçando o império Roma ascensão e queda de um império a floresta da morte Galia século primeiro antes de Cristo Roma dá os primeiros passos para dominar o mundo impelido pelo crescimento o império acredita que o resto dos povos deseja submeter-se a sua civilização o imperador Augusto assume o poder depois do assassinato de seu tio avô Júlio César e Roma espalha sua influência sobre o mundo conhecido Augusto era um parente de Júlio César que se tornou em nossos termos o primeiro imperador romano Augusto salvou a república de um modo de um modo que Júlio César não foi capaz de fazer esse foi o início do verdadeiro auge do poder romano eles estavam expandindo rapidamente as fronteiras imperiais e tiveram uma série de grandes vitórias militares muitos romanos achavam que o império era invencível o amado Augusto triunfara na difícil tarefa de reunir os valores democráticos da república sob o poder e a liderança de um imperador Augusto salvou a república ao se tornar seu primeiro e único líder de fato porém tentando convencer as outras pessoas de que a república ainda era o que sempre havia sido cooperação entre as pessoas de diversos níveis sociais visando o bem de todos depois de 35 anos de governo Augusto considerava como seu maior sucesso a imensa expansão do território romano isso era mais do que uma simples conquista militar era também uma missão pois afinal de contas os romanos eram superiores os romanos achavam que tinham a missão de levar para a civilização romana os outros povos que não a tinham assim pensavam que tinham uma missão cultural de levar a lei e a seu ver a justiça para os povos que viviam sem isso a quem chamavam de bárbaros depois da galha se tornar uma província romana o novo império lançou olhares para as terras além do reno em uma área que passou a ser chamada de germânia germânia ano 9 as tribos além do reno viviam precariamente competindo por terras em ataques sangrentos umas às outras algumas tribos até atacaram territórios romanos o que não seria tolerado por Roma o império considerava os bárbaros como selvagens imprevisíveis perigosos em terras que valia a pena conquistar aconteceram muitos debates sobre o que Roma fazia a leste do reno a grande questão era se Roma estava tentando criar uma nova província entre o reno e o elba ou se Roma estava só realizando ataques punitivos para tentar impedir as incursões que estavam atravessando o reno vindas do leste quase todos os pesquisadores atuais sugerem que Roma estava mesmo tentando criar uma nova província em 9 a.C. o imperador Augusto enviou o general Tibério em uma campanha além do reno vamos lutar o relacionamento entre romanos e alemães era muito problemático existiam pessoas que estavam dispostas a trabalhar com os romanos e pessoas que odiavam os romanos e o que isso criou em várias vezes sem dúvida foi uma briga pelo poder entre as tribos alemãs que ocupavam a antiga Germânia a Alemanha atual Tibério um soldado eficiente e bem relacionado era o herdeiro provável ao trono imperial na Germânia ele se aproximou do líder da tribo Quirusca em busca de um aliado os romanos se aliaram a alguns desses grupos bárbaros porque esses grupos davam apoio aos romanos contra os demais inimigos bárbaros e os romanos queriam expandir seu controle territorial e também sua como pensavam missão civilizadora para o norte o chefe Quirusco aceitou uma aliança com Roma embora seu povo não se interessasse pela vida romana eles queriam a proteção e o prestígio do império tinham muito a ganhar com o relacionamento com Roma especialmente a elite governante economicamente teriam acesso aos produtos romanos e o que é mais importante os produtos romanos eram um meio de as pessoas exibirem status o jovem príncipe alemão que brincava de soldado romano aprendeu a ser um bom jogador na política romana criado em dois mundos sob as tradições de seu povo e o poder e a glória do império ele se tornou oficial romano e rei alemão seu nome era Armínio Roma Itália ano 4 por mais de uma década o império manteve a paz com as tribos além do Reno graças ao poderio militar do imperador Augusto em posição de ataque Augusto foi um ditador militar que teve que lutar constantemente a fim de estabelecer um império que na verdade permaneceu estável por cerca de dois séculos Armínio o jovem príncipe alemão aos 20 anos tornou-se um comandante auxiliar a serviço do império as tropas auxiliares recrutadas nas províncias eram um complemento importante para as 28 legiões romanas Augusto tinha de ter certeza de que as pessoas entendessem que ele estava fazendo o que os tradicionais líderes romanos sempre fizeram levar Roma a gloriosas e lucrativas conquistas na guerra no ano 6 o general Tibério saiu da Germânia para sufocar uma violenta revolta na província de Panônia hoje Hungria e Áustria Tibério dirigiu todas suas forças na Germânia contra os revoltosos que rejeitavam os impostos e o estilo de vida romanos quando os romanos tentaram romanizar os bárbaros para fazê-los viver mais como romanos em um ritmo mais rápido do que os bárbaros desejavam então os bárbaros disseram